Estou de volta aqui na cozinha e vocês pediram muito convidados legais e amigos pra cozinhar comigo E hoje temos uma pessoa muito especial, um grande amigo, um grande youtuber, um dos caras mais legais Eu não sei nem porque eu tô falando o tanto, tá aqui em cima né, quem é a pessoa? Rafa! Olá meus amigos! Uma salva de palmas! Olá carinha! Olá carinha, você aí também! Como é que você tá? Tudo bom? Prazer enorme em receber você e essa cachaça O ponto é o seguinte Parte da nossa receita envolve a origem da cachaça Hoje o negócio vai ser quente Vai ser embaçado E aí Rafa, o que é que a gente vai fazer? Brindar E a receita? E a gente vai fazer o nosso Sertão Burger E o que que se come muito no Sertão? Coentro, carne seca, coisa muito temperada Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Carne seca que você me pediu Já explica pra galera como é que faz isso aí rapidinho Porque não tem segredo Vamos lá O lance é o seguinte Você pegou sua carne seca Joga ela na panela com água Espera a água ferver Troca essa água três vezes A última água você mete na pressão 40 minutinhos Aí ela fica desse jeito bonitão aqui Aquele efeito salgado crocante do bacon vai ser da carne seca Exatamente É muito bom ter gente que sabe cozinhar aqui agora As outras vezes quem vem aqui era tipo Maju que não sabia fritar um ovo Manu Gavassi mais ou menos Aí agora vem um cara cozinheiro mesmo E aí ó A maionese que a gente vai fazer Você já sabe como faz maionese né Já mostrei no canal algumas vezes Vamos linkar ali no cantinho também Por favor E eu vou temperar com limão Pra dar uma acidez Pode caprichar no limão Pitadinha de sal Muito pouco Porque a carne seca já é bem salgada Tá aqui o coentro Pode picar ele Não precisa ser muito fino não Porque o coentro é bem delicado Muito fino ele vai dar aquela queimada Vai queimar Não é que nem a salsinha né Que você pode já cortá-la menor E aí ó Uma coisa muito legal Hoje nós vamos usar pimenta da jamaica Muito utilizada na culinária árabe e nordestina Porque você sabe que tem uma migração Rola o árabe no nordeste né Rafa O cominho também vem nas duas Então ó pouquinho de pimenta da jamaica e mistura Olha que maionese temperadinha fácil Cara se você puder fazer ela antes Quanto mais tempo o coentro vai pegar o sabor E aí volta ela pra geladeira Que a gente só vai usar no final O Rafa é quase tipo um baby dinossauro do YouTube Há três anos já Três e meio né Três e meio Eu tenho seis meses e já tô ficando doido O cara tem a três e meio e tá bem Me ensina Você vai desapegando Você vai ficando mais leve Mais solto Solto E me diga uma coisa Que tipo de receita assim Eu sei que você gosta muito de uma parada meio que mexicana Eu sempre acompanho Sim sim Morou no México é isso? Não Eu fui visitar Fui trabalhar Fui visitar trabalhar E você curtiu pra caramba Curtiu pra caramba Tentei aprender com o que a gente é aqui de conteúdo Cara o lance é assim A culinária é relativamente parecida Você joga muito tempero Você joga muito pimenta Você tem a carne Tem tudo E você quebra ela com coentro Com limão Com Acontece também na culinária árabe Cara ou seja Todo mundo copia a culinária árabe O Nordeste copia a culinária árabe Você vai arranjar uma treta Eu pego a manteiga de garrafa E já vou passando Nas duas bandas do pão Aqui a gente não tá querendo dourar A gente tá querendo crispar Crispar Eu acho que essa é a palavra A gente quer crispar essa parada Você quer que ela não queime Obviamente Mas que ela doure o suficiente Pra ficar aquele Casquinha da carne Sabe? A casquinha do churrasco É o bacon cara É o bacon do Nordeste E o mais maravilhoso É que o Rafa Ele ainda tem um trabalho paralelo Que ele trabalha num banco É isso? Eu trabalho em finanças Numa empresa farmacêutica E aí Depois ele vai Ainda ter a vida de youtuber Eu só sou youtuber E é um puta trabalho Então você que acha aí Que fazer isso aqui é fácil Meu filho Imagina fazer isso Que a gente tá fazendo agora De filmar E ainda controlar a despesa Fazer as suas provisões De estoque obsoleto Se alguém no comentário Sober o que é o estoque obsoleto Você ganha Já dá o like também Já aproveita que você vai No comentário dizer O que é o estoque obsoleto E deixa o seu like Já deixa o seu like E aproveitando Faz aquele momento maravilhoso Vamos fazer aquela coisa Do tipo Curte, compartilha Blá, blá, blá Como quer mais? Como quer falar? Curte, compartilha Se inscreva no canal E assista até o final Carinha Ele deu uma escurecida Dourou Um pouquinho mais de coentro E aí eu coloquei o talo Também junto, tá? Exatamente Toda vez que você tá cozinhando algo Joga o talo Você tem muito sabor E uma outra dica legal É erva fresca Sempre no final Não coloca no começo Não que se não oxida E perde tudo Exato, exato A cor, sabor e etc E a gente vai reservar Reservar Tá me zoando Porque eu puxo um pouco o R É, mas eu também sou de São Bernardo Então eu não tenho nem o que fazer Eu agredi ele agora Desculpa Quer saber um pouco Sobre carne de hambúrguer Assiste um outro vídeo Que tá por aí Porque eu já fiz Ótimo E já mostrei Então sem muitas delongas Aí o Rafa gosta de bater, né? Eu gosto de bater a carne Abri o rusticão mesmo Hambúrguer é fácil de abrir? Sem muita frescura? Tempera a carne com pouco sal Porque a carne seca Tem bastante sal E a gente vai usar também Queijo coalho Tudo muito salgado Dos dois lados Rafa, vamos começar pelo queijo coalho? Podemos Podemos? Pega ali na geladeira Rafa já é íntimo Pimenta da Jamaica Ao invés de pimenta do reino E rapidinho, gente Enquanto o Muhammad tá temperando a carne Queijo coalho Ele doura rapidinho Então Ele vem pra chapa Com um pouquinho de manteiga de garrafa Ele não vai derreter de capuxa-puxa Ele vai dourar Você já explicou pra galera O segredo do furinho no meio? Vamos lá Muhammad do Rafa O hambúrguer tende a querer concentrar Então o que a gente faz? A gente faz esse furinho no meio Com o polegar E aí, cara Quando ele querer juntar de novo Ele vai só preencher esse buraquinho E vai continuar aberto Ou seja, é pra ele ficar esteticamente mais bonito E também ele vai cozinhar melhor E pra você não comer só pão no final, né? Exato Muito bem Se você gosta do hambúrguer ao ponto Aqui tem mais ou menos 160 gramas 2 minutos e meio de cada lado Sim, senhor E aí, ó Uma dica legal Deixa seu hambúrguer descansar um pouquinho Sabe? Uns 2, 3 minutinhos Enquanto ele descansa A gente tosta o pão Porque senão, carinha Você tá ligado que você vai morder aquele hambúrguer Que todo suco do hambúrguer vai pro pão Você não vai ter mais pão pra segurar Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Eu passo isso constantemente Foi porque não descansaram o seu hambúrguer E porque não douraram o pão também, né? Também O hambúrguer é seu? Você monta, meu querido Essa é uma das receitas mais legais Que foram feitas aqui no canal Muito rápido, prático, fácil Vamos comer? Venho Vem, Gabi Vem, Otávio Hoje é o collab day aqui no canal do One Nomad, né? É tipo isso Vem, aperta, aperta Mas... Nem aparecer, eu posso estar só comendo Não, mas a sua imagem é boa, é vendável, por favor A sua imagem é vendável Isso Você manja do algoritmo do YouTube? Ele literalmente é um dinossauro do YouTube, né? Gabi vai levar o primeiro A gente faz o hambúrguer e eles comem, comem primeiro A gente come primeiro? É O cozinheiro é assim, né? É, lógico Cara, o Tavião mordeu padrão McDonald's, sabe? Padrão comercial de TV Vamos ver isso aqui? Nossa, esse queijo tá muito bom Acaba aí, acaba aí Porque eu não vou falar mais nada Obrigado Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo Comentário, sugestões E seja gentil nos comentários Por favor E o sininho, não esquece Saúde Um brinde Com o burger Com o burger Nossa, ficou bom pra caralho